O quarto prêmio às mulheres mais influentes do Brasil acontece na Daslu, um dos lugares mais elegantes de São Paulo. 78 finalistas foram indicadas ao prêmio e nós mostramos tudo pra você. Mulheres que foram à luta, venceram as diferenças e transformaram suas realidades. A comunicação está mudando tanto, todos os dias, todos os meses, anos, enfim. Como é pro jornalista encarar essa transformação? Olha, eu tenho feito muito essa pergunta nos últimos tempos. Por isso eu decidi abrir uma empresa esse ano, justamente pra investigar os novos caminhos da comunicação e da mídia. Eu acho que a gente tem um monte de mídias novas, eu acho que a maneira como as pessoas se comunicam está mudando e a maneira como as empresas se comunicam com as sociedades também. E como é que você vê o futuro da comunicação daqui pra frente, do jornalismo e a era digital, né? Eu sei que quem foi criado na geração digital e multimídia não absorve informação do jeito que a gente absorvia. Eu acho que esse jornalismo novo vai ter que ser feito por alguém dessa geração. Eu não me sinto capaz de me comunicar com a geração nova porque eu não fui criada desse jeito, eu não absorvo informação dessa maneira. Então o que eu estou tentando? Eu estou tentando estabelecer um outro tipo de comunicação com as pessoas pra quem eu acho que eu consigo comunicar. Então eu estou fazendo trabalhos com empresas, por exemplo, de estabelecer links, relações entre conteúdo e produtos, conteúdo e marcas, conteúdo e pessoas. Que essa é uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos e eu acho que eu sou capaz de fazer. E eu espero sair disso mais pronta pra me comunicar com uma geração mais nova. Eu fiz 42 agora, eu sou uma migrante digital, eu não sou uma nativa, faz uma diferença danada, mas eu estou correndo atrás. Mônica Waldvog, premiada em comunicação no quarto prêmio das mulheres mais influentes do Brasil. Como é que você está se sentindo, Mônica? Olha, pra mim foi uma surpresa, porque eu não imaginava que o que eu faço, de certa forma, influencia as pessoas. Eu sempre encaro meu trabalho como um trabalho de mensageiro. Alguém que vai, recolhe informações, recolhe fatos, ideias, o que está na boca das pessoas e passa pra frente. Eu gosto dessa sensação de que eu sou só uma intermediária, uma ponte entre coisas que acontecem, fatos, ideias e as pessoas que gostariam de saber também aquilo que eu descobri, porque eu tenho alegria em descobrir. Eu gosto de trabalhar com mulheres e gosto de estudar e tentar compreender a nossa cabeça, a cabeça das outras mulheres. Acho que mulheres são uma força desgovernada, né? Num mundo novo, que é esse mundo do trabalho, a gente já tem tanta coisa pra aprender. No mundo do relacionamento, da família. Então, acho tão apaixonante a maneira como as mulheres procuram o tempo todo, em compreender o que elas sentem, como sentem e como podem melhorar. Façam isso com muito mais intensidade e muito melhor que os homens. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com mulheres e quando elas são o meu assunto. A excelentíssima Vilma Faria é governadora do Rio Grande do Norte e será uma das homenageadas hoje no quarto prêmio das mulheres mais influentes do Brasil. Muita responsabilidade pra receber essa homenagem. As mulheres têm dado exemplo no mundo empresarial, com boas gestoras, no terceiro setor, na área cultural, no judiciário, no legislativo e no executivo também. Eu acho que nós estamos ocupando esses espaços agora, inclusive, com as mulheres liderando. Porque antes era o grupo familiar, capitaneado pelos homens, que colocava a mulher no poder. Hoje não. Isso é uma responsabilidade cada vez maior, da gente se superar, superar as adversidades, superar ainda os preconceitos que existem, superar, inclusive, um trabalho que deve existir no dia a dia de conscientizar a mulher que ela tem que unir os esforços. Ela tem que entender dos seus direitos e buscar e exigir esses direitos pra ser respeitada, pra ocupar profissionalmente o seu lugar e contribuir para um mundo mais humano, mais solidário e mais justo.